Hoje a igreja celebra a festa de São Lourenço. É o primeiro diácono mártir. Em Roma tem uma basílica dedicada a esse santo. A Lísia Costa foi até essa basílica e partilha com você essa devoção. As missas em honra ao mártir em São Lourenço estão acontecendo durante toda esta manhã. E no final da tarde vai ter ainda uma procissão com as relíquias do santo e a tradicional queima de fogos da noite de São Lourenço. O mártir era de origem espanhola, mas veio para Roma servir a igreja se tornando diácono aqui. Era o terceiro século do cristianismo. São Lourenço ajudava o Papa Cício II, que foi martirizado poucos dias antes dele. E também era responsável pela administração dos bens da igreja, que sustentava muitos necessitados daquela época. Diante da perseguição do imperador valeriano, o prefeito de Roma exigiu de São Lourenço os tesouros da igreja e ele pediu um prazo, qual foi o suficiente para reunir na porta de uma igreja os órfãos, os cegos, as viúvas, os idosos, todos os que a igreja socorria naquele tempo. E no fim do prazo, com muito bom humor, São Lourenço disse Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte. O prefeito ordenou que Lourenço fosse morto, sendo colocado num braseiro ardente no ano de 258. Segundo a tradição, o local era este onde, algum tempo depois, foi construída a primeira igreja dedicada ao santo. Essa, chamada Basílica Papal de São Lourenço, fora dos muros, é uma das sete igrejas peregrinas de Roma e uma das cinco antigas basílicas patriarcais. A basílica é ainda o santuário do túmulo de São Lourenço. Muitos outros santos e o bem-aventurado Papa Pio IX também estão enterrados na basílica, que está no centro de um grande e antigo cemitério monumental, o Cemitério de Verano. Nesta festa, somos convidados especialmente a interceder pelos nossos diáconos, homens que servem generosamente à nossa igreja. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações mais uma vez. Parabéns a todos os diáconos da igreja.